É isso aí meu Brasil, antes de mais nada eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. E vamos para os vídeos de hoje. Galera, nada como o tempo para desmascarar os falsos profetas. E foi o que aconteceu com o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, que há poucos meses atrás apareceu comendo aquele bife com pétalas de ouro que custa uma fortuna, quase 5 mil reais, foi muito criticado e também respondeu aos críticos, dizendo que as pessoas estavam com inveja. Durante a pandemia, ele fez um culto para intimidar os fiéis a não votar na esquerda. Ele falou inúmeras sandices no vídeo que eu vou trazer para vocês, onde ele diz que o comunismo havia chegado de forma subliminar, citando ali o presidente Lula, que estava preso, que os cristãos seriam perseguidos e que as igrejas seriam fechadas. Eu peço a vocês que assistam, porque com certeza, agora que é período eleitoral, a extrema-direita irá usar dos mesmos artifícios para enganar aos fiéis. Então, peço que assistam e compartilhem com todo mundo, porque mais uma vez, mais um falso profeta é desmascarado. Acompanhe aí. Eu não sei se você tem acompanhado as coisas que estão acontecendo, mas eu confesso a vocês, eu nunca vi um aceleramento tão grande, tão grande. A igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela. A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Porque vão persegui-la. Porque vão fechar as portas da nossa igreja. Porque vão nos impedir de falar de Jesus. Porque não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. Não vai ter lugar para crente meia-pouca. Você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida. Essa é a grande verdade. Nós estamos sitiados. O comunismo chegou. De uma tal forma. Eu já falei isso aqui e hoje ouvi isso de novo. Estão me chamando, me chamando. Porque eu tenho uma rede social um pouquinho maior de miliciano digital. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Conserta. Porque a chapa vai esquentar. Já já não tem mais grana à espécie. É tudo digital. Entrou uma conspiração agora. Eu não sei nem se vem uma besta só. Porque eu vejo tanta besta. Eu já estou perdido. Mas vai ser maneiro para a igreja. Eu não acredito que vai dar mais muita gente. Eu confesso a você que já pensei em diminuir o tamanho da nossa igreja. Certo? Será que vai ter tanto crente assim a hora que a chapa esquentar? Se hoje a turma já está... Qualquer coisa que você fala para a pessoa, ela vai embora. Nossa, o pastor foi grosso. O grosso é o satanás. Eu sou um tom ruim. Então, igreja. Eu vou falar uma coisa para você. Até eu estou falando comigo de madrugada. Cláudio. Olha, meu filho. Olha, Cláudio. E o olho fala. Dorme, Cláudio. Olha, Cláudio. O satanás vai ser solto. Ele está preso ainda, maluco. Está comandando tudo do presídio. Segundo a Bíblia, ele vai ser solto. E aí eu quero ver. Gente, vai ser o maior barato. Eu queria estar na porta do inferno só para ver. As pessoas chegando. Nossa, você aqui? Nossa, legal. Ainda bem que eu não vou estar sozinho. Trouxe maior. Você está rindo, mas o assunto é... Gente, Jesus está voltando. Aliás, eu acho que ele já saiu. Pelo andar da carruagem. A igreja, meu irmão. Ela vai nadar de braçado. Vai ser maneiro. Ver a gente sendo preso. Pensa. Eu lá, preso. Porque eu vou. Eu não tenho outro jeito. Você fala assim, nega Jesus. Eu falo, não vai rolar. Você vai ser preso. Vai prender seus filhos. Falei, fala com Deus. Que é filho dele antes de ser o meu. Não cabe mais não, gente. Bota seu joelho e boca no pó. Vamos ter intimidade com o eterno. Para a gente ter força. Porque a turma está vindo de voadora. Com os pés nos peitos da gente. Se você souber o que essa turma está preparando. Eu não gosto nem de falar que já virou o apocalipse na igreja recomeçar. Mas vou falar com você. Não brinca não. Provavelmente daqui a uns dias eu não vou poder falar mais isso. A hora que me proibirem de ter rede social, eu venho aqui falar com vocês. Escute o que eu estou falando. Ah, pastor, não pode bloquear a rede social do Trump. Bloquearam a rede social do Luciano Harkin. Eles bloqueiam o que quiser. Você está entendendo? Não. O satanás está aí. Estou falando sério. Certo? Então não dá mais para ter crente que está passando limite aqui. Vivendo de qualquer jeito. Colando o muro. Falando palavrão. Adulterando. Não orando. Não dá mais. Não dá mais. Esse tempo requer de nós santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Não dá para brincar. Olhe pelo nosso Brasil. Olhe pelo nosso Brasil. Olhe pelo nosso Brasil. Por nossa nação. Por quê? Porque nós vamos com medo da árvore da vida. Sim ou não? Sim ou não? Claro que vamos. Nós estamos com Jesus. Mas nós temos que nos preparar para aquilo que está vindo aí. É assim mesmo que eles agem. Por meio do medo. Usam das suas crenças pessoais para dizer que é verdade. E tudo isso com uma única finalidade. Enganar as pessoas para obter vantagens pessoais. É isso que acontece. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e aproveite para me seguir. Ei, Gabriada. Não pode rir não que a coisa é séria, viu? Primeiro eu quero agradecer meu amigo Ivan Vieira que mandou esse vídeo para nós. Para mim, vocês não sabem o que aconteceu com o mito aqui no Rio Grande do Norte. As únicas abelhinhas que gostam do mito são aquelas abelhinhas do 8 de janeiro que estão lá na colmeia. As abelhas aqui do Rio Grande do Norte não gostam não, viu? Ei, nem as abelhas do Rio Grande do Norte estão aceitando o mito, viu? Receba aí esse vídeo. Beira, as escolhas. Beira, 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 beira. Beira, 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 beira aqui pessoal. Muito obrigada por vocês. Brasil, é cima do tímido. Eu tô dizendo que depois dessa viagem aqui no Rio Grande do Norte, ele vai demorar muito vir aqui, viu? Se ainda vier, viu? E quem rir não vai pro céu. Como assim? De onde que você tirou essa conclusão de que lá só dá Bolsonaro? Ué, o Bolsonaro foi visitar João Pessoa na Paraíba e olha aqui, ó, ó as imagens. Foi um verdadeiro sucesso. Milhares de pessoas foram recepcionar o nosso mito lá. O engraçado é que eles filmam sempre no mesmo ângulo, pra parecer que tem bastante gente. É, essa imagem, ela é a verdadeira. É assim, tinha um monte de gente. Um monte de gente, é. É, então olha essa aqui, ó, uma imagem do alto. Qual é a sua opinião agora? Ah, essa daí é a imagem do alto, é? Flopou completamente. Meia dúzia de gato pingado. Meia dúzia de gato pingado? O povo fez vídeo tirando sarro do Bolsonaro. As pessoas estavam tirando sarro dele. Exatamente, em João Pessoa a população faz chacota com Queiroga e Bolsonaro. É, mais ou menos. Tava todo mundo com faixa lá, levantando, falando que o Bolsonaro era bom, ele é nosso mito. Ah, esses aí são tudo cargo comissionado. O povo mesmo fez essa faixa aqui, ó, e estendeu bem na hora que ele passava pela rua. É isso que o povo do Nordeste pensa no Bolsonaro. Inelegível e até nunca mais. Gadaiada! Essa história aí de dizer que o mito será candidato em 2026, que voltará como presidente em 2026, eu tô achando que isso é uma jogada de marca, viu? Porque eu tô achando o mito um pouquinho assustado. Eu tô achando que o mito tá com fio foco, que não passa um cacho de coco. É, assustadinho com essa história aí, porque todo vídeo ele fala sobre essa história do 8 de janeiro. Bora ver mais um vídeo dele aí, você vai ver nitidamente que ele tá assustado. Agora querem me prender por tentativa de golpe. Ó, que tentativa de golpe? Ó, ele queria o estado de sítio. O estado de sítio não tem decreto presidencial, não. Ele mandou uma mensagem pro parlamento pedindo que o decreto seja feito e os seus motivos. Vocês sabem o motivo do estado de sítio e ninguém sabe. Se a PF sabe disso, mostre. Ou fica no discurso vazio, tentativa de golpe. Dá golpe depois das eleições. Ei, Gabaiada, se tem tanta certeza que ele será o presidente, que ele será candidato, corta o chororô todinho, hein? Beijinho no chifre, Gabaiada. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos pra mais vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade nos liberta.